connecticut tipo Rose Estará dê muita еро daquilo 10 sites Ficou pronto? Esse pezinho que eu sei que fez O que você acha, o padre, desse trabalho artesanal? Está muito bonito, muito bem feito E além de ser um trabalho de arte É um trabalho feito que a gente sente com o coração também Também por eu ter podido participar Esse aqui é muito especial Eu quero agradecer Muito carinho Um motivo especial que um dia vocês vão saber Muito bem, tudo bem